Abertura 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 Amém. Muito bom. Sente nosso bom profetor, aumentai o nosso fervor. Sente a nós nosso amor, sente nosso bom profetor, aumentai o nosso fervor. Meninas, vamos ver. Sente a nós nosso amor, sente nosso bom profetor, aumentai o nosso fervor. Sente a nós nosso amor, sente nosso bom profetor, aumentai o nosso fervor. Sente a nós nosso fervor, sente nosso bom profetor, aumentai o nosso fervor. E viva São José! Viva! Viva o patoão das filhas! Viva! Viva o patoão da igreja! Viva! 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 Atenção Viva São José! 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 Viva São José!